Salve galera! Hoje eu vou mostrar um caminhão de lixo, certo? Da Romabus. Então vamos começar. Por aqui. Então esse é o caminhão. Eu vou mostrar as funcionalidades dele. Primeira, ele gira aqui, olha, pra botar o lixo lá pra fora, lá pra dentro. A segunda funcionalidade dele, ele faz isso aqui, olha. Ele abre a tampa, o lixo ir pra fora. E também ele desce. Um caminhão muito bonito da Romabus, Romabriquedos. Então se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e tchau! Tchau!